Música Alguma sorte para o Ferran Fon, tentou levantar a bola, a bola não levantou na picada e depois quando o Diogo tentou o desarme ele ficou ali à sua mercê pois com muito mérito a colocar a bola O mais velho, provavelmente o mais jovem Deve ser de 2002 se me engano Vamos, o Giacomo Mantignan Olalala! Música O que ele nos fez, que ele nos fez o que ele nos fez Música De novo, Marc Juliá. Tramp final de partit. Bom detalle de Diego Rojas. Amb el patir, Joan, amb el patir. Victòria importante contra Martí Serra. Gol, 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 gol! Gol de Martí Casas, que marcha amb certa facilitat. Encara Martí Serra. I treu una excel·lent definició per fer el 4-0. I posar la cirereta. Aquesta victòria amb aquest aixeca i pica. Gran definició de Martí Casas. Bé, Joan, portem estona dient-ho cada vegada que un jugador... Sume la responsabilidad María Sanjurjo. 3 de 5 de faltas directas de la Liga. 0 de 3 en esta Champions. Veremos si estrena su casa, señores, de la falta directa. Mal lanzamiento, Sanjurjo. De primeras no aguanta, Sanjurjo se avanza entre las piernas. Gol, 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 gol. Posso ser cuarto, lá vai ele, Lucas Martinez. Vai fazer, vai fazer, vai fazer Eripa! Gol! Bola em Rafa. Cabular com Diogo Barata. Parações claras a partir do banco de Ricardo Ares, que está certamente mais satisfeito com esta vantagem do futebol com o do Porto. Carlo Di Benedetto a bizar na partida e a assinar o quarto golo dos Dragões, a forçar o técnico do Carvalhos a pedir um desconto de tempo, porque a entrada dos portistas foi a que se pedia, top, com gols. Sim, uma excelente entrada do Porto. A eliminatória. Fernanda e Adalgo. Vicky Porta. Dá o que irá o árbitro. Bruno Figueiredo. Está tento por parte de Vicky Porta. Não tem que sacar. Fernanda lo hace. Gol! Gol de Vila Sanna. Põe o segundo, o marcador. Põe o empate no marcador. Põe o empate na eliminatória. Telecângulo 1, Vila Sanna 2. Os dois goles de Vicky Porta. Pois, bueno, vamos a ver. Estamos como estábamos al principio del partido de ida, não? Com... Fernão Fundo, se fizer, vou, em hipótese de fazer o seu póker. Vamos ver o que é que acontece. E é uma execução fantástica do Fernão Fundo, mais uma vez. Muita qualidade, muita classe, picadinha no lado reverso com dois, três toques. E a bola e o chapéu perante um Diogo que já estava em pé. Equipa de arbitragem, Miguel Matos, Pedro Miguel Sousa, a sinalarem esta infração. Roque Pujadas leva dois golos no campeonato à procura do terceiro nesta edição da primeira divisão. Aqui está Roque Pujadas, simulação a encontrar espaço e a finalizar para o 6-1 favorável ao futebol clube do Porto. Também o Espanhol a marcar e a largar esta diferença que, olhando para toda a partida, torna-se cada vez mais justa. Sim, sim, a kick-move. É uma sencilla, mas em qualquer caso é algo menos árduo que tentar sobrepassar a todas e cada uma das elásticas do Barça. Erroro no controle do Caldas. O Barça buscando o sexto porque o equipe de azulgrana, o Llorca. Madre minha, que passe, que passe com as pernas. É uma absoluta loucura o que estamos vendo. Que bem, Sergi Llorca, o passe fantástico. O Oliveira é no centro, ali deixar, ali para Bruno Benedetto, para Marco Torra, Bruno. Lá vai a equipa do Oliveira, tenta a chegar o gol e faz... Gol! É do Oliveira... Que favorece outra vez mais ao Barça, Xavi Barroso conecta com Pau Bargalho, que marca a jogada, o de San Sadurni da Noia. Bascula hacia o centro, se frena em 6.25, retrasa de novo para Barroso. Conecta com João Rodrigues e primeiro é a pared. Barroso, zona de fundo, a punto de anticipar Arnau Martínez, Bora para Margrau. La cambia de costado aparece como uma locomotora. Pau Ti Bargalho conseguiu frenar. O passe de Boya! Madre minha, que golazo acaba de marcar João Rodrigues. Bendita loucura 79. Bendita loucura João Rodrigues. Vale a pena ver, por favor, madre del amor hermoso. O gol que acabamos de ver, que acabamos de presenciar, jugando como Boya, de espaldas a porteria, girando o corpo, colocando o stick, ao beneficio do espectáculo. O encontro com André Almeida é dado a autorização, Cardi Benedetto vai tentar e consegue. Simulou apenas uma vez, André Almeida pensou que tinha lido na perfeição o lance, mas Cardi Benedetto rapidamente a encontrar espaço para o fundo da baliza e a assinar o 5-1 favorável aos dragões. E aí... E aí... E aí... Para o ni o Sarvera ni 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 ni! Gol! Del Mataró! Gol, perdón, del Mataró, no! Gol de Ligualada! Gol! De la Torres! Se la pot emportar Sergi Aragonés. De la 1 contra 1. Encara Aragonés. Trauma rematada! Gol, 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 gol! Gol! Gol de Sergi Aragonés que l'arrossega per sota! Per superar Martí Serra! I fer el tercer del Reus! El segon al seu compte particular! I posar d'en peus el prau d'esports! Talla aquest xut! S'embalo contra un! I aquí vegin la definició! Com gira l'estítol! Acaba tocant de... Pullera! No, aquí es pensava que aixecava i picava! I a última hora, doncs, amb aquest llest, li ha posat un fa mal en els corters per l'aixella! Ja ho tens. Escoltem quan copa! Encuentro donde veremos a ver si el Voltrega le balla el playoff y el conjunto del Lleida le balla el disputar o no ese playoff out que ya, en todo caso, pues que los dos conjuntos ya hagan hecho los deberes y que este último partido en Lleida, este Lleida-Voldrega no se convierte en un drama por parte de los dos conjuntos. Y ahora hay otro gol! Y ahora hay otro gol, 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 gol! Gol, gol, gol! Una jugada aislada! Una jugada que la aprobó el 27! Gol! Gol! No lo digo más porque marcó el gol! Gol, 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 gol! 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 Y ahora hay una jugada donde el 27 se ha pasado! Teo delegado en mesa. Arnaut Chauz preparado para el lanzamiento en la directa. Bruto de la tarjeta azul amartil agarró avanza Chauz ante el play rock sigue Chau Chau Chauz! Gol, 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 gol! Gol de Arnaut Chauz! Llega el 3-2! El partido otra vez en un puño... No, Bogoles! En la primera mitad, pero vaya si los hay... E é um golo do outro mundo aqui do Ferrafon com alguma sorte à mistura mas a verdade é que fez uma jogada em que passou por 4 jogadores do Turquiel com um toque subtil no último momento colocou a bola entre o pati e o stick de um dos jogadores Bem com Cardi Benedetto mais uma vez atento o André Almeida jogo partido nesta fase final com oportunidades dos dois lados Este é José Diego Barata a recuperar a bola atenção a Cardi Benedetto vai isolado, pode marcar Cardo e consegue assinar o quinto golo da conta pessoal o décimo do futebol com o do Porto e os Dragões a fazerem o que fizeram na primeira volta do campeonato marcaram 10 golos à equipa do Carvalhos com Cardi Benedetto a ser a maior figura do encontro Sim, o de Benedetto aqui como me ensinou já Sergi García la acaba perdendo, se la queda Kilian Hill com velocidade 1, 2, 3, lo intenta golazo gol, 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 gol golazo de Kilian Hill se inventa uma jogada de autêntico craque aplaude Sergi Ganet porque sabe a dificuldade da jogada se regateou o primeiro se regateou o segundo se regateou o portero e pone o 3 a 0 a falta de 5 e meio para o final da primeira meia a partir de 30 minutos que éste ataca com superioritat durante dos minuts vegem ara com com ho treballa el Lleida Aragonés Ojeda Aragonés de nou Ojeda dins l'àrea i el gol gol, 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 gol gol, 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 gol que bem trabalhado essa superabilidade 4 contra 3 colados de Nico Ojeda e o 2 a 5 ao marcador forçou muito bem a banda debil que tinha aqui em Cirona devia muito que ela gastava a squadra se vai Domenico Illuzzi a pala vagante a conquista de Pietro Agostini contropiede por Bregante Pietro Agostini 4 a 0 ao termine a primeira facção do jogo Bregante primeira bola parada Lucas Martins ali no frente a frente Rodrigo Vieira Lucas Martins vai marcar e marca e golo gol 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 a variar o jogo a bola para o Santos atenção ao tempo de ataque Bruno de Benedetto pica golo navarro isto que isto golaço golaço golo gol navago que isto que grande golo mas metade deste golo é do Bruno de Benedetto é do Bruno de Benedetto eu é que... Pau Bargalló comença a animar a palau calma tensa i va Bargalló que controla a bola ganxo contra ganxo aixeca pica gol 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 Guarda o Barça, não falta um perigual à eliminatória. Acheca o Palau, rogou o Palau, a marcar Pau, a marcar Pau, o Bargalló. 4 a 2, temos morto de l'esporting, escutarem o Alejandro Domingue. O jogo está aberto. Está vivo. É bom que joga-se assim. Que golo. Que espetáculo. E que golo de Soto. E que golo de João Soto. É um lance muito difícil, porque a bola, quando chega ao André Almeida, bate no chão. Porque só assim é que ele é batido. Na reflexão vamos ver que a bola bate no chão quando chega ao pé do guarda-redes. E é aí que entrava. Vamos. A bola bateu no chão quando chega ao pé do guarda-redes do Ocan de Carvalhos. E é muito difícil esta bola ser defendida. Parece que é mal batido, mas de todo é muito bem marcado. E a velocidade com que ele levantou a bola... Conseguir ter muito tempo a bola e com categoria... para que ele levantou a bola. Para que ele levantou a bola. Que grande golo. Estás a olhar para mim? Tu é que jogaste toque e não fui eu. Que grande golo de Gonçalo Alves. A verdade é que... De repente, um truque com o stick e a bola lá aparece a dar um beijinho à renda do lado certo. Que grande golo de Gonçalo Alves. Vamos lá tentar perceber o que é que aconteceu. Gonçalo Alves aqui mais uma vez o mágico, o 67, a conseguir surpreender e aumentar a vantagem por disto. Vamos lá para ti. Explica. Sim, isto é um grande golo. Que perda para lá. Valdanho avante. Colo Vega não é o grande número. Que número do colo, raga. Mas este gol vale o bilhete. E colo Vega se inventa. E colocando, inclusivamente, Lucas Ordonhas numa posição mais exterior. Fazendo um pouco da Nicolia, deixando. E agora o gol. Em contra-ataque, Alvarinho a fazer um 0 para o Hockey Club de Barcelos. Há pouca ameaça. O gol foi a um lado face ao topo com o patim por parte da Nilo Rampulha. Mas, nesta altura, está mesmo aberto o marcador. E nao grado que teve aqui na Luz. Grande jogada. André de Alvarinho, depois, muita frieza na cara de Pedro Henrique. Sentou o guarda-rede, despeze o golo. Mas, os adeptos do Glorioso, a reagirem à adversidade e a apoiar a equipa. Neste momento de dificuldade, um 0 para o Celso na frente, André. Sim, a situação do Benfica agora fica um pouco mais... Vamos lembrar que o futebol do Porto irá afrontar na Final Four o vencedor da eliminatória entre o Sporting e o Barcelona. A informação leonina está em vantagem depois do triunfo por três golos conquistado na primeira mão. O futebol pelo Porto, com uma picadinha excelente por parte de Hélder Nunes. A resistência de Carlo de Benedetti e o Camisola 78 a encontrar o caminho para a baliza. Está a fazer um empate neste encontro. Grande gesto técnico de Hélder Nunes a estabelecer o empate e a lançar também a festa do futebol pelo Porto. E está reposta a igualdade e está reposta também a vantagem do futebol do Porto na eliminatória como que iniciou esta partida. E atenção a Lucas, pressão do Gavioli. A roubar o esférico, atenção à formação do Tricino, pode marcar golo. O Gavioli! O Gavioli! O Gavioli! É do Tricino um erro monumental de Lucas Martínez. Perde uma bola em zona proibida. Não podia perder. Ficou isolado. E a Cá de Benedetti encostada à tabela direita. Avaria o jogo para a esquerda para Platero. Parte o argentino. Esteve lesionado. Por isso, talvez, ficou de fora da seleção. Mas é um dos que poderá... GOL! 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 O LIVARES e SIRMINIO, só quem vê a repetição. Extremamente intencional. A Ceticada de Diogo Abreu. Era a contar o desvio de Lucas. Na cara de Zampoli, o internacional argentino campeão do mundo. GOL! Que recupera Gilles. Poi, a lontana da defesa, Turner. Turner, com a tentativa de girata. E o GOL! De Henrique Turner. Bola para Platero. Para Henrique Magalhães. Magalhães, passe de casa. Bola sobra para João Souto. João Souto, a picadinha para o GOL! A picadinha de Souto e a bola está lá dentro. É o golo 11 da equipa do Sporting. Muitas facilidades foram dadas ali a João Souto. Quando ele sai por trás da baliza, ele faz a picadinha. E depois o mais fácil é encostar lá para dentro. E João Souto a fazer. Revejamos aqui. A picadinha e a bola está lá dentro. Belo gesto técnico do João Souto. Estou a fazer aqui o Poc. Era o momento de cuidar do jogo. Esta possibilidade, esta possibilidade que eu tenho que ir para o Poc. Marca agora. Grande golo de Carlo Di Benedetto. Não marcou do livre direto. Marca agora, numa meia rotação. Enganar com o completo o passado direto. E apontar a bola do ângulo superior. A baliza defendida por Grimal. Chaco e de 4x. A próxima vez na frente. A primeira linha de pressão. O quarteto joga ali praticamente uns metros acima da área. Espera pela equipa do Benfica e depois... E agora faz o 4x0, Miguel Rocha. Golo de Miguel Rocha. 4x0 no marcador. Benfica não marca. Aproveita a equipa do Barcelona. Sim. Nada a dizer. Como disse. Estratégia a resultar na perfeição. Estratégia que foi Neto. Uma triangulação perfeita. Depois a tirar Pedro Henrique da baliza. E a finalizar com classe, Miguel Rocha. Para o 4x0. E agora são no fundo este 4x0 equivale a 1x06. É disso que se trata. O Benfica tem que marcar 6 golos. Acaba por aproveitar a situação de power play e conseguir mesmo fazer o golo. Volta a estar na frente. Jogo parado agora por Ricardo Henrique. O Nadine aproveita muito bem ali uma sobra. Uma bola perdida. E a recuperar. Tem pela frente Rodrigo Vieira. Xavier Lourenço. Oportunidade soberana para a equipa do Turquelo. Pode reentrar na partida. Atira e defende. O Nadine outra vez o remate. Vai aparecer. Gol. Turquelo golo. Gol. Do Turquelo. E Benedetto. E o Rafael no remate. Nova defesa de Conte e Acevedo. O homem do jogo. O guarda-redes do Barcelona. 5-0. E este homem é outro dos homens do jogo a não ver. Alvarinho está a fazer uma exibição tremenda par de Conte e Acevedo. Para mim e as grandes figuras desta equipa do Barcelos. 0-5. Segundo golo de Alvarinho na partida. 16 minutos e 26 segundos para o final do jogo. Desconto tempo pedido por Nuno Rezende. Treinador do Benfica. E honestamente não sei o que Nuno poderá agora dizer aos seus jogadores. Obviamente terão que não podem baixar os braços. Terão que lutar. Foi uma licença de Braga que será um jogo quentinho. Já é quentinho pela cultura dos clubes. Clubes norteanos muito intensos. Com o sangue na guelva. E pelo contorno que existe em torno do resultado. Atenção vai marcar a equipa do Braga. Marca mesmo. Vitor Hugo. A passe de Diogo Seixas. A reduzir a equipa do Hockey Club de Braga. Que assim chega aos 120 golos esta temporada. Aos 60 no campeonato placar. Aos 55 golos em cada... Ao segundo posto. É mais uma ameaça da equipa do Futebol Clube do Porto. Novo Helder Nunes. Chegar atrás Gonçalo Alves. Rafa e Mena preparados para entrar. Atenção a Carlos e Benedetto. Vai fazer. Não vai. Helder Nunes faz. O golo do Porto. O primeiro do jogo. Não foi à primeira. Foi à segunda. Mas atenção. Que metade do golo é de Gonçalo Alves. Creio eu propositadamente. Um passo de outro mundo. Já estava praticamente a finalar o árbitro. Aquela violação dos 5 segundos. Do meio carro defensivo. Do lado do Futebol Clube do Porto. E Gonçalo Alves enviou uma bomba para o outro lado do campo. E foi implicada a equipa do Futebol Clube do Porto. A ver se sorprèn o fa el que sol fer sempre, Joan. I va a jogada sense adornir 5 gols en aquestes Champions. Go a Bergalló davant d'Angelo Girou. Encara Bergalló. El ganjo contra ganjo. Per la rematada. Gol, 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 gol. El primer, el primer, el primer, el primer, el primer. El primer, la Pau Bergalló que marca la falta directa. Tocalla, ligeramente, Ángelo Girão, mas o Barça, que marca o primeiro, necessita com a mínim dois mais perigo. A minha pôdia, ganha de mais de três para capgirar-la. Aqui vemos o Gessy como supera. Já tem humor que demanou Alejandro Domínguez. Vamos ver se o podemos escutar. Vamos ver se podemos escutar. Vamos ver se podemos escutar... El técnico de L'esporting. Pablo! A 4 a 16 para o final. Verona, buscant aquest canvi de ritme. Gol d'Alessandro Verona, que es treu una fuetada de la màniga i la clava a l'escaire. Golàs de Verona per silenciar el Palau. Celebren de valent els jugadors de l'esporting perquè han estat contra les cordes en aquests últims instants, però Verona acaba de fer un golàs per l'escaire per posar el 4 a 3 en el marcador. Se li gira feina al Barça, demana temps mort, Edu Castro. Evidentment. A Rapids, a portar-los en dinàmica. Traz depois para um remate em rotação de Rui Silva. Bola recuperada pela equipa do Benfica. Grande golo a Pablo Alvarez, a inventar o 7 a 3 para a equipa do Benfica. Lance individual arrancada em enquadramento com a baliza, no cara-a-cara com Álvaro Seda, remate certeiro de Pablo Alvarez, remate indefensável para Álvaro Seda. Aqui está a repetição. Grande golo. Pablo Alvarez faz o seu primeiro golo no encontro. Aceita no remate para defesa de Xavi Malien, contra-ataque para o foco do Porto. Ezequiel Mena pode marcar e marca! Ezequiel Mena a marcar para o foco do Porto. Assistência de Gonçalo Alves e o outro contra-ataque. São os Dragões agora a festejar. 7 a 4. Vence a formação mesmo. Transição rápida. Assistência de Gonçalo e Ezequiel Mena a fazer mais um para o foco do Porto, como mandam as regras no contra-ataque. Os Dragões a fazerem mais um. O sétimo a partir. E aqui o Álvia. Ah, bem! Clatero. Bem, agora sim! Xavi. Navarro. Que forma de Navarro! GOOOOOOOL!!! É ele! É Navarro! Irmídio! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! É Navarro! Absolutamente espetacular! Mas que partida de fronte a banco! Arrisca tudo o treinador Tiago. Maragoli. Scarico di Maragoli. Il palo. Si arrabbia molto venudo. Ma il trissino ha avuto una ghiottissima opportunità. E c'è il gol del Bassano. Questa pallina. Con Gioca Chimaraes. Che pareggia i conti. Che è stata deviata in maniera veramente casuale. Poi insomma un po' flipper. Il Bassano. Erreca. Siiii. Non andai. Non esbo la matinga ven barre Option. C Ninora. O pescuna non pesce di un'anticor Sunne.